Ex-BBB Artur Aguiar vira piada após a apresentação no encontro, voz horrível Fora da casinha, fora da casinha, eu tô, uou, 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 uou na web após cantar sua nova música Fora da Casinha, Ao Vivo, no Encontro. Na manhã desta segunda-feira, 16, o cantor Artur Aguiar foi detonado nas redes sociais após se apresentar ao vivo com o novo hit Fora da Casinha, no Encontro com Fátima Bernardes. É que o campeão do BBB 22 está investindo pesado em sua carreira musical e, claro, foi divulgar a nova música com o cantor Matheus Fernandes em rede nacional. Acontece que a voz do artista não agradou a todos. Ele é ruim em absolutamente tudo, disparou um internauta. A voz e presença de palco horríveis, comentou outro. Já uma terceira detonou. Eu teria vergonha de fazer isso aqui. A padaria, por outro lado, apoiou o marido de Maiara Cardi de qualquer forma. Amamos ver, disse uma fã. Queremos mais desse cara em um monte de programas, comentou outro. Já uma terceira afirmou. Ouvir o Artur cantar foi maravilhoso. Vale lembrar que Artur Aguiar já anunciou que deixará os trabalhos com atuação de lado e está se preparando para dar início a uma torneia de shows ao redor do Brasil. Ouvir o Artur cantar foi maravilhoso.